Pessoal, no vídeo de hoje eu vou jogar a gameplay Sushi Roll 3D. Eu tô percebendo aqui que são crianças que querem sushi. Eu não gosto de sushi não, e vocês? Deixa aqui nos comentários se vocês gostam, se não gostam. E se inscreva no canal e deixa bastante like. Vamos lá preparar o primeiro sushi. Será que eu vou saber fazer? Vamos lá então. Gente, como que faz? O que é isso aqui? É alga? Olga, ai meu Deus, como que é? Segure para enrolar, beleza. Segurei para enrolar, eu ia falar alga. Ai pera, arroz? Ficou um pedacinho. E isso é o peixe. Será que o meu sushi ficou perfeito? Vamos ver, agora eu vou cortar. Cortei em três pedaços? Não, em quatro. Ficou perfeito. E os molhinhos também. Toquei nas carinhas, ganhei dinheirinho. E é para fazer só isso? Tá pronto, então ele gostou do meu sushi, né? Vamos então para o próximo cliente. Antes do próximo cliente, deixa eu abrir essa caixa surpresa. Pimenta, nova cobertura desbloqueada. Dá mais pimenta no sushi? O próximo cliente, gente, vamos coletar isso aqui. É o que será? Yakisoba? O próximo cliente está pedindo yakisoba. Eu acho que é yakisoba, né? Essa aqui é comidinha japonesa, chinesa. Sei lá, gente. Vamos lá então fazer o yakisoba para ele. O que eu tenho que fazer? Ah, tá. Eu tenho que mexer. Não, não é mexer não. É ficar segurando. A carinha... Eita, tá errado. Gente, tá caindo tudo fora. Ai, meu Deus. Tá caindo yakisoba fora. Mas as carinhas estão de... Que estão gostando. O que é isso aqui? Será que é alho? Nova cobertura. Essa cobertura é o quê? Ah, não sei. É cheiro verde. Isso. É o quê, gente? Pimenta! Meu Deus. Mas será que vai ficar bom? Pimenta não é... Não é yakisoba. O que é esse negócio aqui? Esquitou... Não sei como é que fala. Eu tenho que assistir um anúncio. Eu vou assistir um anúncio e eu já volto. Pronto, gente. Desbloquei. Agora eu vou colocar. Eu não sei o que que é, não. Ainda continuo sem saber o que é isso aqui. Se alguém souber, fala aí pra mim, gente. Nossa, acabei com o tempero. Vamos pro próximo, que é pra entregar pra ele. Será que ele vai gostar? Nossa, gente. Ele amou. Eu tenho que clicar nessa cabecinha. Nesses emojizinhos aqui. Que eu ganho dinheiro, né? O menininho sai um pouquinho pra fora. Mas não tem problema não, tá? Tá gostoso do mesmo jeito. O que que é isso aqui? Isso aqui é arco-íris atrás dele? Será que ele ficou muito feliz assim? Você desbloqueou um novo prato. Será que é sashimi? Acho que é sashimi que fala. Eu quero, gente. A menininha tá pedindo um sashimi. Então vamos lá. Fazer um sashimi pra ela. Pera. Ah, tem que cortar certinho. Ai, eu não gosto de sashimi não, gente. Ai, eu não gosto. Parece lesma. Molenga. Eu acho que é salmão esse peixe. Eu acho. Eu não conheço não, mas... Eu acho que é. Tem que cortar bem os filézinhos bem... Bem fininhos. Senão fica ruim. Pronto. Será que ela vai gostar? Ó, os filézão bonitinhos que ficou. Agora vamos colocar o tempero, né? Isso aqui... Não sei não, gente. Vai ficar muito bom. Tá aqui? Foi pimenta. Agora, esse aqui eu não sei o que que é. Não sei. Tá, vai ficar só assim. Não vou querer uma próxima cobertura não, porque tem que assistir anúncio. Vamos lá, ver se ela gostou, né? Ela gostou a carinha dela de coração. E saiu um arco-írisinho lá atrás, gente. Olha que bonitinho. Agora, deixa eu ver. Mais 300 dinheirinhos, mais 300%? Não. Não tem que assistir anúncio. Será que eu vou desbloquear mais alguma coisa? Caixa de surpresas. Abrir. Ah, eu vou ter que assistir o anúncio pra abrir. Mas eu vou assistir, gente. Pronto. Assisti o anúncio e eu ganhei o quê? Aquele negócio de serrar uma serra elétrica? Serroite, que tá escrito aqui, serroite, gente. Eu querendo saber o nome. Obter, claro, né? E vamos ver qual que é o próximo prato que eu vou fazer. O menininho ouro? Ele quer um sushi de ouro. Nunca vi isso. Vamos lá fazer um sushi de ouro. Vamos ver como que faz. Nossa, enrola a barra de ouro nos dólares. E mais barras de ouro de 100 gramas. Meu Deus, gente. É muito ouro. Que chiqueza. Mas ele vai comer ferro? Ah, por isso o serrote. Não ia ter como cortar com a faca. Mas eu quero saber como que ele vai comer isso. Eu ainda vou ter que colocar molho. Tá, né? Olha, estrelinhas de ouro. Isso aqui é pedrinhas de rubi. E o próximo é tempero, gente. Eu teria que desbloquear. Assisti um anúncio que é um anel de diamantes. É claro que eu vou assistir um anúncio. Peraí que eu já volto. Pronto. Agora eu vou colocar esse anel carésimo de diamante. Nossa, são muitos. Gente, esse homem não é rico, não. Ele é bilionário. Olha quantos. Nossa, tá até caindo aqui. Ô, moça, esses que caíram fora. Eu posso pegar pra mim? Você permite? Vamos ver, gente. Se vai sobrar alguma coisa aqui. Nossa. Nossa, nossa. Ele é muito rico, gente. Ah, não sobrou, não. Foi junto. Foi junto. Não caiu na mesa, não. Esses anéis. Gente, olha como ele é rico. Perfeito, hein? Eu vou perder. Não quero esses 300 dinheirinho, não. Eu quero ver qual que é o próximo. Dia 1 concluído. Então, esse foi o meu primeiro dia de trabalho. E eu arrasei no sushi. Uma sushi... Sushi man? Uma sushi girl. Tá, gente? Vamos ver o próximo. Qual que vai ser o meu segundo dia de trabalho. Vamos lá, que eu estou curiosa. Tô aqui para atualizar o seu restaurante. Beleza. Então, eu acho que eu vou dar um upgrade no meu restaurante, gente. Essa é a renda de todos os convidados. Atualize o seu... Ah, não terminei de ler. Puxa. Atualizados, né? 50 dinheirinhos. Atualize o seu restaurante para ganhar um presente. Dinheiro por minuto impulsionado. Boa. Claro que eu quero, né? Então, vamos atualizar. Quanto dinheirinho eu tenho? 414 dinheirinho. Eu quero atualizar mais o quê, gente? Eu quero atualizar essa mesinha aqui. Vamos atualizar. Que chiquetosa que ficou. Mas, ó, eu acho que agora não tem mais dinheiro para atualizar nada, não, hein? Atualizar de graça, vou ter que assistir um anúncio. Não vou fazer isso, gente. O que é isso, mundo? Deixa eu ver, ó. O que é isso? Nossa, gente, que legal! Esses aqui são os players. Será que é de verdade isso aqui, gente? Não sei, não. Esses aqui são os jogadores. Vamos fingir que é, tá? Essa sou eu. Eu estou no level 3 ainda. A menininha aqui está no... Avar... Não sei o quê. Aquilo que... Meu Deus, que bandeira é essa daqui? Essa aqui está com 23. Não sei, gente. Essa aqui eu acho que é de Portugal, né? Não sei, meu Deus do céu. Nossa, olha esse Andres. Está no nível 44. Ah, não, gente. Eu vou voltar que eu quero ficar no nível bastante também, hein? Vamos voltar que eu quero fazer bastante sushi para ficar no nível mais de 50. Esse menininho quer o quê? Ele quer um yakisoba. O que é isso? Prato? Nossa, que legal, gente. Ó, esse aqui é o que eu desbloqueei. O sushi, cobertura, noodles, noodles. Acho que é noodles que fala. E eu falei que era yakisoba, né? É a mesma coisa, não sei. Esse aqui é sashimi. Eu acho que eu falei sashimi, não falei? Gente, se eu falei sashimi, não sei. Vou ver na hora de editar. Mas é sashimi, nijiri. Não sei como que fala. E esse aqui são as facas que eu tenho. E esse aqui é o quê? Um ovo? Uma madeira? Não sei, gente. Vamos voltar e fazer mais sushi. Vamos lá. Let's go, menininho. Esse aqui é o needles, noodles, não sei. Vermelho? Ah, gente, yakisoba. Yakisoba, vermelho, credo. Meu Deus do céu. Não, não, não. Pera, deixa eu tentar aqui, ó. Senão eu não vou ser uma boa cozinheira. Desiro, não sei. Vou escolher essa cobertura aqui. Aqui, boa. Bastante cobertura eu quero colocar. E agora eu vou escolher essa aqui, a cebola. Com certeza é a cebola. Eu acho que é a cebola, eu não sei. E esse aqui, gente, do meio aqui, ó. Eu vou ter que assistir um anúncio. É, se todos eu tô assistindo anúncio, então esse aqui eu também vou assistir. Peraí que eu já volto. Pronto. Vamos ver o que é isso aqui que eu tô curiosíssima. É o quê, gente? Não sei. Parece que ele ia falar chiclete, mas parece mesmo. Aquelas pastilhazinhas de chiclete. Não faço ideia do que seja isso. Se alguém souber, me fale, por favor. Vamos ver se ele gostou. Ai, meu Deus, menininho. Ah, não falei que era chiclete? Não falei? É chiclete, gente. Eu não sabia, viu? Não sabia mesmo. E eu acertei. Grudou na cara dele. Meu Deus, eu acho que eu vou ser demitida. Vamos ver se eu desbloqueei alguma coisa. Eu espero que sim. Nigiri. 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 O que é isso aqui, gente? Como que fala isso? Tá, eu vou ter que assistir um anúncio pra desbloquear esse prato aqui. Eu já volto. Pronto, gente. Desbloqueei. E ele quer mel? Ó, menininho. Eu acho que você tá no lugar errado. É que eu não faço mel, não. Eu só faço sushi. Mas, gente, eu tô com uma vontade de fazer mel pra ele. Eu quero ver como que faz mel nesse restaurante de sushi. Será que eu consigo desbloquear assistindo anúncio? Vamos ver. Não tá dando, gente. Não consigo, ó. Não tô conseguindo desbloquear. Então, sinto muito. Tchau. E você quer o quê? Não sei, gente. O que é isso que ele quer, não? Mas vamos lá, né? Fazer. Não consigo ler. Não tô conseguindo ler, não. Segura pra fazer o arroz. Ai, meu Deus. Não foi muito legal, não. Para. Beleza. Ó, boa. Mais um. Será que vai ser bom também? Ai, meu Deus. Ah, acho que foi um perfect. Ah, esse não vai ser perfect, não, ó. É arroz, gente. Com... É arroz embaixo. E o salmão em cima, eu acho, né? Não sei o nome desse prato aqui, não. Mas eu só sei que eu vou colocar muita pimenta. Eu acho que eu só vou colocar pimenta dessa vez. Vamos ver se vai arder a boca dele, gente. Será que ele vai ficar bravo? Ai, meu Deus. Vamos ver se ele vai gostar. Espero que sim. Só tem pimenta ali, gente. Meu Deus, saiu fogo pela boca e fumaça pelos ouvidos. É, eu acho que foi uma mistura de gostei com não gostei. Mas acho que ele gostou, assim. Vamos lá ver o próximo prato que eu desbloqueei. Caixa de surpresa. Tá, né? Eu vou abrir. Pronto, gente. Assisti o anúncio. E agora eu ganhei uma guilhotina. Eu vou obter, mas eu não sei pra que que serve. Eu já tô ficando assustada aqui, hein, gente. Vamos pro próximo. Essa menininha quer um sushi normal, né, gente? Beleza. Vamos, então, fazer o sushi pra ela. Ainda bem, né? Sushi. Que isso? Ai, eu não posso colocar isso. Agora queijo. Tem que pular esse negócio aqui, gente. Ai, ficou um pedaço de queijo. Agora o peixe. E vamos ver se ela vai gostar. Nossa, guilhotina pra cortar isso aqui. Não achei muito interessante, não. Achei estranho. Tô ficando com medo. Vamos colocar o tempero agora. Esse tempero aqui. O tempero no molho também. Acabou o tempero. E esse negócio que eu não sei o que que é, mas parece MM. Sei lá, coisa estranha. Vamos pro próximo. Será que ela vai gostar? Menininha, espero que você goste. Ah, ela gostou, gente. Olha o fundo de arco-íris. Ela gostou. E agora vamos pro próximo cliente. Não, eu acho que não é o próximo cliente, não. Agora eu vou ganhar alguma coisa. Ih, gente. Veio um anúncio bem na hora que eu tava falando. Tive que dar um corte. Você desbloqueou um novo prato. Um ralador. E vou precisar ralar alguma coisa? Tá. É o queijo, né? Tá aparecendo um queijo aqui. Então tá. Ele quer uma palha. Gente, como que eu vou fazer palha num restaurante de sushi, ó? Eu até queria, que eu tô curiosa. Mas não dá, ó. Eu tô clicando aqui pra desbloquear. Mas não tô conseguindo. Então, não. Eu agradeço. Vamos pro próximo cliente. Esse menininho quer o quê? Só salmão? Eu acho que é sashimi, né? É sashimi. Com a guilhotina. Eu vou cortar com a guilhotina, gente. Cortei. Ficou perfeito. Mais perfeito ainda. Ai, não ficou perfeito, não. Ah, não tô conseguindo. Não quero. Não quero a guilhotina, não. Não tô conseguindo cortar com a guilhotina. Agora eu consegui. Agora ficou perfeito. Vamos lá colocar aqui na tábua. E vamos... Olha aqui nele como ficou grossão. Vamos para o... Ah, pra ralar o milho. Vamos pro tempero, né? Vai ralar o milho. Beleza. Uhul. Milho. Nossa, milho no sashimi. Isso aqui é o quê? Pepino. Vai ralar o pepino, gente? Que estranho. E essa surpresa aparecendo um Kinder Ovo. Tô curiosa. Vou assistir aqui um anúncio pra desbloquear. Pronto, gente. Eu vou ralar. Ah, eu ralei o Kinder Ovo. Olha, gente. Tá saindo um monte de surpresinha de brinquedo. Que bonitinho. Mas vai ficar estranho isso aqui no sashimi, hein? Não sei se ela vai gostar. Vamos ver. Tô curiosa. Curiosa pra saber se ela vai gostar. Vamos pro próximo. E aí? Ah, não. É ele. Menininho, você gostou? Ah, gente. Ele gostou. Ele asmou. Pronto. Agora vamos ver se eu vou receber alguma coisa. Deixa eu ver. Não, não quero dinheiro. Porque eu tenho que assistir anúncio. Já tô assistindo anúncio demais. Próximo. Ah, eu não recebi nada, gente. Agora eu vou dar um upgrade. Toque para ver a vila do restaurante. Mas eu já vi. Eu sou curiosa. Eu já vi tudo. Cadê o menininho? Essa é a vila do restaurante. Beleza? Toque para ver a sua classificação. A minha classificação é o quê, gente? Dispute com outros jogadores. Eu tô no... Ai, meu Deus. Eu tô bem fraquinha ainda. Isso eu já tinha visto. Eu quero voltar. Quero voltar. Quero voltar. Beleza. Melhor o restaurante para ser o melhor. E cadê onde que eu... Aqui, eu vou voltar. Eu tô com quanto de dinheirinho? 710. Então, dá pra eu dar um upgrade. 250 para atualizar. E caixa surpresa. Vou abrir porque tá de graça. Eu já ia falar que eu não quero, mas tá de grátis. Ganhei um prato novo, gente. Obter, claro. Vamos ver. Dar um upgrade nessa bancada aqui. 350. Ficou muito lindo. E eu tô com 110 dinheirinho. Então, vamos lá fazer mais sushi. Pra... Poder ganhar mais dinheiro, gente. Essa menininha quer... Esse aqui é o quê? Eu não sei o que é isso. Vamos fazer esse aqui pra ela. Ah, é aquele negócio lá, só que com arroz preto. Nunca vi, gente, arroz preto. Nossa. Desse jeito aqui não. Eu já vi o marronzinho, que é integral, né? E o parbolizado. Mas assim, não. Será que é gostoso? Será que existe? Eu nunca vi. Eu só vi os outros, né? Mas eu acho que deve ficar gostoso, sim. Não, na verdade eu não gosto, gente. De nada de comida japonesa, não. Pizza hub... Hubby. Pizza hubby. Toque para trocar o prato. Nossa, gente. Eita. Gostei. E aí, qual prato vocês gostaram mais? Ai, gente. Eu gostei desse aqui. Chique demais. Pronto, gente. Vai ser nesse prato lindo. E eu vou colocar o quê? Vou colocar esse aqui. Ralar sorvete. Será que vai ficar bom, gente, se eu ralar sorvete? Eu fiquei curiosa. Vamos ver. Eu já vou até assistir um anúncio já. Agora eu vou ralar o sorvete. Ai, gente. Não vai ficar muito bom sorvete com sashimi? Sei lá. Sorvete com comida japonesa. Acho que não vai ficar muito gostoso, não. E esse aqui, que é o Kinder Ovo Surprise. Vamos ver. Deve ter ficado uma beleza esse prato. Vamos para o próximo. Será que ela gostou? Espero que sim, gente. Vamos ver. Ah, ela gostou. Que bom. Então eu ganhei bastante dinheirinho. Agora vamos ver o que eu vou desbloquear, que eu estou curiosa. Não acredito. Limpeza de peixe. Mas esse aqui vai ficar para o próximo vídeo, se vocês quiserem. Em continuação, é só deixar aqui nos comentários. E deixar também sugestões de jogos para trazer aqui para o canal. Não se esqueça de se inscrever e deixar bastante like. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho